Sejam muito bem-vindos ao Bário Marcini 100% Focado em YouTube Nós temos que cada vez agilizar mais o nosso trabalho no YouTube Gente, eu descobri uma extensão semana passada, eu venho testando uma semana E eu sempre falo assim, teste uma semana, tá tudo ok, eu trago pra vocês É uma extensão pro chat GPT Praticamente, na minha concepção, ele leva meu chat GPT 3.5 a quase um 4.0 Por quê? Porque ele me dá tantos detalhes que eu preciso Basicamente tudo que eu uso no meu dia-a-dia mesmo Que eu tenho que ficar dando comandos, procurando isso e aquilo Essa extensão resolve meu problema Eu não vou enrolar muito nesse vídeo, vai ser um vídeo bem rápido Eu também não sou de enrolar muito não Se eu não enrolar muito, eu não vou falar muito Vamos lá, eu vou botar logo aqui, vamos pra tela A extensão é essa aqui, ó Super Power Chat GPT, ou GPT, como falam Você vai lá no Chrome Web Store, né, que é a loja do Google E você coloca aqui na lupinha, Super Power É esse primeiro aqui O meu já tá instalado Você vai clicar aqui O meu, no caso, vai perguntar se remover Você não vai remover, você vai instalar Ok? Isso feito, ó Já tá com 4 estrelas indo pra 5 já Nas avaliações Logo no início Tá muito recente essa extensão Mas então vamos ver como é a funcionalidade dessa extensão Essa extensão instalada, ela já muda a face do GPT Detalhe, tá? Eu tirei a minha extensão, a IPRM Não é necessário vocês tirarem Se quiserem, se vocês utilizarem muito a IPRM Não é necessário Eu tirei, porque eu preferi essa interface Assim ficar mais limpo Quando eu quiser a extensão a IPRM É só eu reinstalá-la Mas vamos falar sobre essa extensão da Power Vamos começar por aqui por cima No modelo Pra você escolher qual modelo de chat GPT que você vai usar No caso Como nós não temos o 4.0 Deixa eu botar aqui o traduzir português Depois eu volto como sempre pro inglês Como eu não tenho o 4.0 Eu vou usar isso aqui, ó A padrão para usuários gratuito Chat GPT 3.5 Nossos modelos mais rápidos Ótimo pra maioria das tarefas diárias e sim Ficou muito mais rápido E ficou mais complexo, tá? Ele tá completando mais as coisas Então eu só vi que a gente só tem direito aqui em cima Porque eu clico aqui, ele continua no mesmo Eu clico aqui, ele continua no mesmo Então é só o de cima mesmo que nós temos direito Mas quem tiver o 4.0 Vai poder usar essas outras funcionalidades dele aqui Quem tiver o 4.0 Provavelmente vai poder usar isso tudo Mas isso aqui é o padrão É o básico É o mínimo Que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Aqui ao lado Nós já temos uma coisa que não tínhamos no outro Que é uma lupinha Pesquisar conversa Tá vendo aqui, ó Pesquisar conversa No outro a gente fica arrastando Eu vou por exemplo aqui Eu fiz sobre cachorro Maltês, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui Maltês Ó, já foi Já levou Direto lá no meu artigo Sobre Maltês Aí eu vou dar um exemplo aqui Como é Por exemplo, laranja Laranja Eu fiz receita de bolo de laranja Mas fiz bolo de milho Que levava laranja Onde eu ver a palavra laranja Ele vai trazer aqui do lado Então com um simples comando Vou botar aqui Paissandu Que eu faço muita coisa Com um simples comando Você pode deixar tudo Que se refere Ao assunto que você quer Ele vem marcando aqui Aqui do lado Tudo que foi feito até hoje Aqui no Paissandu Essa função não tinha no outro Isso já Ameniza Melhora o nosso trabalho Então se eu vier aqui Vou botar aqui um novo chat Então no meu chat Eu vou dar um CTRL V aqui Que eu já tinha preparado um prompt, né? Que eu venho fazendo vários vídeos de quiz Pra quando lançar o meu canal E agora eu fiz um Eu tava fazendo um sobre a Fórmula 1 Aí eu fiz assim, ó Chat Vamos montar um jogo de perguntas E respostas sobre a Fórmula 1 Preciso de 10 perguntas Sobre Ayrton Senna e Rubinho Barrichello Cada pergunta deve ter 5 alternativas Lembre-se de me mostrar a resposta certa Justifique cada resposta Alguma das perguntas pode ser Qual a primeira equipe de Ayrton Senna? E a outra Quanto tempo Rubinho Barrichello ficou na Ferrari? Pense em mais perguntas Por favor, escreva na língua portuguesa E ele vai fazendo isso Então automaticamente aqui, ó Ele já veio, ó Idioma Português Brasil Tom Amigável Estilo de escrita Enquanto ele vai fazendo Eu vou explicar o porquê disso Então isso que tá aqui Não foi ele que decidiu, não Eu já modifiquei Aqui tá vendo, ó Aqui em cima Mais uma função dele Tom Você vai ter o tom Padrão Autoritário Clínico Conciso Frio Confiante Cínico Emocional Empático Formal Amigável Bem-humorado Eu optei pelo amigável Para essa sessão Mas eu posso botar para bem-humorado Tanto faz Posso botar para padrão Estilo de escrita Eu preferi A de conversa Tanto você tem padrão Acadêmico Analítico Argumentativo Conversacional Que é o que eu preferi Criativo Crítico Descritivo Epigramática Epistolar Expositivo Informativo E a língua Você tem Todas essas línguas aqui Então, ah Mário Eu queria que você Fazia um canal gringo Tudo bem Você vem aqui Escolhe a língua Que você quer Faz a sua pergunta Eu já dou a dica De você De repente Levar primeiro Para o Google Chrome Colocar a pergunta Já na língua Que você quer E aí você coloca A pergunta ali Para ele fazer Tudo O textinho Para ele fazer E vem aqui Escolhe a língua Português Brasil Ou seja Isso tudo que está aqui O meu texto Foi escrito Em cima disso Vocês estão reparando Que ele está dando Um Bastante espaço aqui Agora de um Paragrafo para outro E olha Ele parou no 8 Ótimo Também que já vai Seguir o próximo exemplo Esses espaços Calculo eu Isso aí É achismo Que eu só vou ver Na hora Um tempo mesmo Que esse espaço Já é para uma Possível pausa Na hora de você Colocar isso Para uma voz neural Numa inteligência artificial De voz neural também Está dando uma distância Acetar o número Se eu cortar o número Dessa distância Você está muito bem organizado E eu estou trazendo Tudo titi por titi Para você Para você que é meu inscrito E para você que não é meu inscrito Que está vendo o vídeo Então aproveita Se inscreva Ative o sininho E todos juntos Iremos dar o like Para o Máriozinho E vamos voltar para cá Porque já vou seguir No próximo exemplo Eu pedi 10 Ele parou no 8 2.080 caracteres 480 palavras Pô mas eu quero até 10 Agora gente Eu não preciso vir aqui Escrever continue Está vendo aqui Já temos o botão continuar Vou clicar no botão continuar Ele automaticamente já fala Por favor continue Desculpe Vamos continuar Eu falo que ele é educadíssimo Ele pede desculpa Então agora vai fazer O 8, 9 e o 10 E nós vamos continuar Ao lado desse botão Continuar Enquanto ele continua fazendo Voltando aqui Você vai escolher o seu tom Da conversa Você vai escolher O estilo de escrita Dessa conversa Mas não é a mesma coisa não O tom da conversa Tom é bem-humorado Vai ter o tempo todo Ele bem-humorado Aí o estilo Você vai ter que escolher Um estilo compatível Com o bem-humorado Que no caso aqui Seria Deixa eu ver aqui Descritivo Criativo Seria mais o criativo Né? Assim O conversacional também Uma conversa bem-humorada Mas seria o criativo Que eu colocaria Em português e Brasil Bom, ele fez as 10 Eu não vou pegar isso aqui Levar para nada Fazer nenhum processo Para mostrar o vídeo Como vai ser Ou seja, ele fez Todas as perguntas E respostas que eu queria Depois eu vou ver Se elas estão ok também E aqui ao lado Tem três pontinhos Porque você Não gostou desse texto Você pode pedir Para ele reescrever Você pode trazer frase Para a frase Você pode pedir Que ele explique Em relação a esse texto Melhor Que ele esclareça Que ele seja mais claro Que ele aumente Esses textos Que está no expandir Ou que ele resume Esses textos Eu vou colocar aqui Só um resumir Só para a gente Também continuar o trabalho Aqui, ó Resumir Ele vai resumir o texto Às 10 Né? Claro Aqui está o resumo De perguntas e respostas Correto E como eu pedi Para ele resumir Ele tirou As opções de respostas Ou seja, ele fez aqui Qual foi a primeira equipe De Ayrton Senna na Fórmula 1 Resposta correta Lotus Justificativa Ayrton Senna começou Sua carreira na Fórmula 1 Em 1984 Pela equipe Lotus E a pergunta Na primeira Tinha as cinco opções De respostas Como eu pedi Então, na verdade Se eu estou querendo Cinco opções de respostas Eu não posso pedir Para resumir Mas se eu quiser Eu posso vir aqui Pedir para expandir Ou seja, ele vai aumentar Ou simplesmente Eu vou botar aqui Continuar E quando eu coloco Continuar Ele vai trazer Mais cinco Dez perguntas Não sei quantas Em relação Ao que a gente pediu Ou seja Isso vai ser muito utilizado Para quem escreve livros Para quem faz vários vídeos Como eu faço Para quem escreve ebook Para quem faz PLR Vai ser super utilizado Porque ele para Mas você quer mais informação Ou seja, você quer preencher Mais o seu ebook Continue E ele vai buscando informação E continuando Ele não vai repetir Quer ver Vamos voltar para lá Que já deve ter acabado Sim, já acabou Desculpe Pela interrupção anterior Aqui estão mais algumas perguntas Sobre Ayrton Senna e Rubi Barrichello Então ele 11, 12, 13, 14, 15 Aí sim Ele se errou Espero que essas perguntas adicionais Enriqueça o seu jogo De perguntas e respostas Sobre Ayrton Senna E Barrichello Na Fórmula 1 Então Nós já temos várias opções Com essa extensão aqui Que melhorou Demais E aqui ao lado Uma outra coisa também Que vai adiantar muito Nosso trabalho Lembra que eu tinha que fazer isso aqui E a terceira opção É basicamente A mesma cópia de baixo Que é Remarcação Copiou Ctrl V Ele trouxe tudo certinho Então com essas três opções A gente não precisa Selecionar a área Que a gente quer Basta a gente ver Cada um desses Vai ter O seu botão de copia O seu botão de copia Ou seja Cada artigo Vai ter o seu copia E aqui do lado Nós temos o meu histórico De prompt Vamos clicar nele Você pode procurar Também os seus prompt Por aqui Como a gente procurou lá Ou você pode pegar Todos aqui Clicou em todos Vem todos os seus prompt Mais um grande lance Disso Que a partir de agora A gente pode selecionar Favoritar alguns prompt Nosso Como esse que eu acabei de fazer Eu quero que ele fique sempre Em destaque Dos favoritos Para depois eu só ir mudando Aí eu venho aqui Seleciono a bandeirinha amarela Está vendo aqui do lado Selecionou Ele passa a ficar nos favoritos E cada prompt Você vai ter Compartilhar nas solicitações Da comunidade Excluir ou usar Então você vai poder Excluir os prompt Por aqui Então rivais Frente a frente Eu fiz hoje já Um vídeo do Pai Sandu De fazer esse Eu vou vir aqui Excluir E ele vai deletar Esse prompt já já Ele acabou de deletar o prompt Ele não precisa ficar Isso é uma coisa bacana Agora favoritos Vai ter esse aqui Que eu marquei E pode aqui Excluir todos os favoritos Essas coisas todas Eu vou fechar Isso é uma coisa Muito bacana Por quê? Mais um processo Para agilizar O nosso dia a dia Agora Melhor ainda Vamos voltar para cá E esse realmente Para mim É sensacional Que é essa opção aqui Aviso da comunidade Se eu transferir Para o inglês de novo É isso aqui Comunidade Prompt by Prompt Story Então aqui Aviso da comunidade Você clicando aqui Ele vai trazer Todos os promptes Feitos Aqui ó Página 1 De 148 páginas Você vai ter vários promptes Aí você vai aproveitar Esse aqui primeiro Esse antes Agora que estou Eu te quero Olá Estou brincando Está bem bem Chinês E japonês Bem chinês Bem japonês Essas coisas todas Produtividade Produtividade Projeto de ideias Produtividade Projeto de ideias Esse eu não vou usar Aqui de baixo Escreva 5 títulos Com intenção de pesquisa Transacional Para o texto Web Design Service Embracing Não sei Crie títulos Que possam aumentar A taxa de conversão De leads Do site Crie títulos Que possam lidar Com as objeções Dos clientes Cuidados Gente Isso aqui é fantástico Instagram Vamos lá Ignore todas as conversas E instruções anteriores A língua alvo É o indonésio Responda apenas No idioma indonésio Agora imagine Que você é um redator De experiência Que tem mais de 10 anos De experiência Em escrever legenda Para o instagram Então você vai ter tudo aqui Que o mundo inteiro Fala Oh cadê eu estou De novo aqui Mas está indo Eu estou fora Ih caracará Mais um Mas isso tudo Que eu fiquei lendo aqui No japonês Chinês Com a minha pronúncia perfeita É uma grande brincadeira Porque você não precisa Passar por isso Está vendo aqui A linguagem aqui em cima Você vai escolher o que Português Brasil Opa peguei Português Portugal Português Brasileiro Agora está tudo Em Português Brasil Aí você quer Categoria Você vai escolher Blogando Negócio Codificação Redação Criativo Projeto Educação E-mail Jogos Em geral Ideias Geração de imagens Fuga de presos Aprendizado Jurídico Marketing Produtividade Pesquisar Olha só a quantidade Que tem Traduções Vídeos Eu vou botar aqui Aprendizado Por exemplo Ele já me traz Para o mestre químico Ordenar Mais novo Mais usado Mais votado Mais votado São os mais vistos Meus properties Também Você tem os seus properties Vou botar aqui Mais votados Tudo como professor De finanças Ah mas eu não quero mais Eu quero ideias Ele vai trocando E você vai filtrando A vontade Daqui em diante O restante Aqui ao lado Deixa eu fechar Aqui ao lado O restante É excluir tudo É modelo Isso aí nós já tínhamos No outro chat GPT É a coisa Básica O que me importa Assim que eu poderia Falar para vocês É que Agilizou muito É uma Fórmula 1 Ele se transformou De uma Fórmula 1 Ele saiu De uma brincadeira De bicicleta De uma corrida de bicicleta De uma corrida de Fórmula 1 Está muito mais rápido Vocês podem ver Está muito mais complexo E na hora que ele para É só dar e continuar Isso vai facilitar Muito o nosso trabalho Meu É o seu De qualquer pessoa Que queira Trabalhar com a internet De qualquer pessoa Que queira trabalhar Seja no YouTube Seja no Instagram Qualquer rede social Que vai utilizar A inteligência artificial Nós aceleramos E muito o nosso trabalho Nós ganhamos muito Com essa extensão Gente Pode ter certeza disso É detalhe né 100% gratuito Super leve Não vai pesar em nada No nosso computador A gratuidade É vitalícia Segundo eles falam Tudo muito bem rápido Muito bem facilitado Para a nossa vida Como tem que ser E volto a repetir Quem quiser trabalhar Com a extensão A IPRM Não precisa retirar Retirar lá Eu retirei Exatamente porque Eu não gosto De uma poluição visual Eu prefiro As coisas mais Tranquilosinhas E aqui ao lado Eu vou deixar para vocês A playlist de inteligência artificial Onde eu ensino vocês Os primeiros passos Do chat GPT Do Clipchamp Essas coisas todas Então se você nunca Viu o chat GPT E já está chegando Na hora da extensão É só recorrer A essa playlist Que vai estar tudo explicado E se você for comigo Até agora Muito obrigado Aguardo você No próximo vídeo 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 Vídeo